Saudações aos que têm coragem, aos que estão aqui para qualquer viagem. Aconteça o que acontecer, a vida tem que continuar. Muito boa tarde, vamos começar essa bagaça? Vamos! Crime bárbaro. Nós tivemos acesso a um vídeo de mais uma execução. Execução essa divulgada em redes sociais. A vítima é aquele rapaz, sem identificação, que foi morto com requintes de crueldade em Marechal Deodoro. Atenção, imagens fortes, eu peço a você, por favor, eu peço a você, você que é muito sensível, por favor, desliga a televisão. Você que tem criança agora assistindo a gente, por favor, desliga a televisão. Você que é cuidadora, babá, você que é tia, que é mãe, por favor, tira a criançada da sala. Esse programa não foi feito para crianças. O que eu vou mostrar é muito forte. Apesar da nossa equipe, os nossos editores terem trabalhado a imagem, terem maquiado a imagem, distorcido a imagem, para que pudesse ser exibida nesse horário, mas as imagens são muito fortes. Eu peço, por favor, eu peço, pelo amor de Deus, a você que tem criança vendo esse programa agora, desligue a televisão, ponha aí na Peppa Pig, ponha em qualquer desenho, mas não deixa ver. Eu estou pedindo encarecidamente, atenção, mães e pais, eu prefiro perder audiência de que deixar teus filhos ver o que eles vão ver a partir de agora, o que eles não devem ver a partir de agora. São imagens fortes, já acabei de falar. São imagens fortes. É uma execução gravada ao vivo. O repórter é o Adson Correia. Abre o programa. Direto! Olha, Siqueira, sexta-feira a gente mostrou aqui esse crime bárbaro nos sítios de Boia, no município de Marechal de Odor. Já na divisa com a capital, próximo à ponte de Valdo Suruagi. Crime bárbaro. A vítima foi amordaçada, teve os olhos perfurados e no final de semana viralizou esse vídeo que a gente tem que distorcer as imagens porque é muito forte. As imagens são fortíssimas, podemos classificar assim. Os criminosos efetuam disparos, eles com gravetos, com facas, cortam o pescoço dessa pessoa que não está identificada ainda e também efetuam dois disparos no final. Então, ao todo, são três disparos e ainda por cima tem os olhos arrancados com um canivete. Uma situação lamentável que foi registrada por um aparelho celular e esse vídeo ganhou a repercussão aqui em Alagoas e até mesmo fora do estado devido à brutalidade. A delegacia que está investigando esse crime é a delegacia de Marechal Deodoro, que tem o delegado Rodrigo Colombeiro, que eu vou falar já já com ele sobre isso. E a delegacia, o delegado já pode adiantar que isso tem ligação com o tráfico de drogas, pelo menos, ou facções criminosas diante à brutalidade. Delegado, boa tarde. Uma imagem que ganha proporções aí na rede. Felizmente, uma cena brutal para quem assiste. Já tem alguma linha de investigação ou ainda aguarda maiores informações da sociedade. Nós estamos retornando agora do plantão de carnaval, iniciando as investigações dos fatos dos deletivos ocorridos durante esse período carnavalesco. Esse corpo foi encontrado na quinta-feira, como você já bem disse, no povoado de jibóia ali. É um indivíduo que possivelmente não é aqui da cidade de Marechal Deodoro, mas pelo próprio vídeo denota-se que os próprios algozes falam em todo momento nomes de facções. Então, o que nos leva a crer é que a investigação vai partir dessa linha, não descartando outras linhas de investigativas, mas possivelmente a principal linha investigativa é o vínculo com o tráfico de drogas. Já a inteligência da Secretaria de Segurança Pública já está trabalhando no caso, já estamos trocando algumas informações existentes já, mas pedimos o apoio da população. Quem tiver qualquer informação sobre esse crime, ou coisa sobre esse crime bárbaro, que independentemente do envolvimento desse indivíduo aí, que ainda não foi identificado com o tráfico, as cenas são muito fortes, choca, é uma cena difícil até de você assistir, mas se você tem uma população, quem tem qualquer informação sobre a qualificação desse indivíduo, nós não sabemos ainda sequer o nome desse indivíduo. A qualificação, ou sobre os algozes, sobre quem cometeu esse crime, ligue no 8-1, procure aqui a Delegacia de Polícia, ajude a Segurança Pública a desvendar mais uma vez um crime bárbaro desse que não pode ficar impune, independentemente da vida pregressa que tenha essa vítima aí. Pois é, Sikira, a Delegacia continua investigando, o Dr. Rodrigo Colombedo continua investigando, então se você tiver informação, 181. E também não é descartado a hipótese desse filho ter sido feito e mandado para o sistema prisional para comprovar a morte desse rapaz que continua sem identificação nenhuma. Isso é com você e o Plantão Alagoas. Vocês acreditam que depois desse crime, depois dessa cena que você deu para entender, nós distorcemos a imagem, embaçamos a imagem digitalmente, para que você... é muito forte, o horário é impossível, igual a qualquer horário é impossível mostrar uma imagem dessa. Vocês acreditam que vai ter gente protegendo o cara que fez aquilo? Vocês acreditam? Vai. Vai ter gente protegendo o cara que cortou a cabeça daquele rapaz. Vai ter gente... Olha, machucaram você, é capaz do policial que prender esse cara que fez isso, ser preso. Ei, por que você gritou com ele? Por que você disse que ele era feio? Nós estamos num país assim... Vem aí a intervenção militar no Rio de Janeiro. Demorou. Demorou. Eu já dizia isso desde quando eu estive na Rocinha em 2009. Esse aqui, que chamam de doido, eu sou doido, mas não sou suicida. Eu subi a Rocinha, eu e Dona Laura, a minha esposa, fomos fazer uma matéria. Minha mulher foi porque ou eu levava ou ela me matava. Porque no dia que eu quis ir, foi um escândalo no hotel. Não vá, você não vai, vai morrer. Então, pronto, deixa eu ir sozinho. Eu vou também. Então, quer morrer, bora. Não quer morrer? Vamos também. Minha mulher com uma câmera e eu com outra. Vai no YouTube que você encontra essa reportagem. Siqueira Júnior na Rocinha. Está no YouTube. Eu subi a Rocinha na época que não tinha o PP. Não tinha nada disso, não. É um povo do bem, um povo pacato. Desculpem. É um povo do bem, um povo pacato. Lá eu encontrei empresas grandes, bancos, empresas funcionando tranquilamente. O tráfico de drogas lá, eu dizia desde 2009, Só tem jeito com o exército, ou a marinha brasileira. Ali só tem jeito com o exército. Como? Pézinho do morro. Vou subir, revista. Vou descer, revista. Vou subir de novo, revista. Mas o senhor acabou de me revistar. O senhor vai se revistar de novo. Eu vou descer, revista mais uma vez. Vou subir, revista, até o cara... Deixa o cara se estressar, deixa ele cansar, deixa ele reclamar, deixa ele falar o que ele quiser. Vai subir, revista. Desceu, revista. Aí você consegue abalar o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Oi. Notícias sobre esse rapaz. Por favor. Sim. A vítima é Adrian Lima da Silva. 16 anos, senhoras e senhores. Morava em Pioca. 16 aninhos. Passaram-lhe a faca, arrancaram-lhe os olhos. Cortaram-lhe o pescoço. Pitaram-lhe a miséria. Como uma galinha, uma galinha. Isso acontece diariamente. Só... Agora a pergunta que não quer calar. Dani, era estudante. Era evangélico, era católico, ele era escoteiro, ele fazia o bem a alguém. Andava com quem não presta. Andava com vagabundo, com preguiçoso, com maconheiro. A intervenção militar no Rio de Janeiro, aqui não precisa. Aqui nós temos a melhor polícia. Aqui nós temos a melhor polícia. Temos o melhor policiamento. Aqui não precisa. Bandido aqui não faz história, bandido aqui não cria fama. Aqui não dá tão. Aqui nem vem aqui que não faz graça, não. Aqui bandido morre. Aqui bandido vai para ponto 40. Nem faça graça aqui que aqui não dá certo. Vai fazer graça lá para o Rio de Janeiro, Natal e o Grande do Norte. Diga que é o chefe que comanda. Aqui você se arromba. Aqui você se lasca. Se queira, por que você misturou intervenção militar? O que eu quero dizer é o seguinte. Que vai ter gente protegendo quem fez isso com esse garoto de 16 anos, que também provavelmente não valia nada. Provavelmente. Vai ter gente protegendo esses bandidos que fizeram isso. Eles serão protegidos. Acredite. Eu e você estamos... No Deus nos acuda. Mas esse vagabundo vai ser protegido. Se queira, e por que você tocou na intervenção militar no Rio de Janeiro? Só quem vai falar mal da intervenção, Dani, sabe quem é? Cheirador de pó. O que vai ter de jornalista? Cheirador de pó. Escrevendo aqui, atrás do computador. Isso é um absurdo. Como é que pode? Em pleno século XXI, é o cheirador de pó. Ele não vai ter como comprar cocaína para cheirar, nem macunha para fumar. Agora, já os intelectuais que moram no Leblon, com segurança particular, que estão falando mal da intervenção, eu tenho uma sugestão para dar aqui agora, Dani. Que tal Caetano Veloso pegar um trio elétrico? Olha que coisa linda. Eu estou dando uma oportunidade bacana. Antes da intervenção militar acontecer, eu vou dar uma sugestão para Caetano Veloso. Caetano, pega um trio elétrico, vai para a Rocinha, entra cantando Imagine, de John Lennon. Vai cantando com o teu violão e dizendo assim, Caetano, é a hora, com esse poder que você tem de compositor sensacional, né? De mover multidões, era uma hora boa de você dizer assim, vamos parar com isso, vamos plantar a paz na Rocinha, no Morro do Alemão, na Favela da Maré. Faz isso, junta mais alguns intelectuais que são contra o trabalho da polícia. Esses que são contra a polícia. Vocês deveriam fazer esse papel. Entrar cantando. Aí os traficantes, tudo assim com vocês. E essa é a cena mais linda do mundo. Façam isso. Que aí é porque o exército não precisa entrar. Só isso. É a dica que eu dou para quem protege vagabundo. Vamos falar uma coisa boa. Vou falar hoje diretamente com você que está aí me assistindo. E tem sonho de realizar o seu tratamento com implante dentário. E voltar a ter dentes fixos. Sim, fixos, novamente. Posso te garantir que é sim possível realizar esse sonho. Desde que você se planeje. Planejamento financeiro. Sim. Que dê real prioridade a isso na sua vida. Vai, faz isso. Não pense que muitas pessoas que já fizeram, estão fazendo tratamento na oral sim. São pessoas ricas não. Esquece isso. Ninguém está com dinheiro sobrando mais não. Pelo contrário. São pessoas como você. Pessoas simples. Que dão valor ao dinheiro. Suado de cada mês. Mas conseguiram realizar esse sonho. Porque realmente definiram isso com prioridade em suas vidas. E porque se planejaram financeiramente. Uma coisa eu posso garantir a vocês. É um gasto que vale cada centavo. É o que mais ouvimos dos nossos pacientes que terminam o tratamento. O depoimento de que esse foi o dinheiro mais bem pago das vidas deles. Mais bem gasto da vida deles. Então minha dica de hoje é essa. Se planejar financeiramente e dar real prioridade. Você poderá sim realizar esse seu sonho. A oral sim vai te ajudar a realizá-lo. Ligue no telefone 3022-9966. Ou pode mandar o WhatsApp. 9-9812-0016. E venha conhecer a Oral Sim. E diga. Adeus. Dentadura. Ponte de imóvel. Oral Sim Brasil. Daqui a pouco. Vocês vão acompanhar uma confusão entre primos. Que quase terminam. Eles são primos mesmo, Dani? De sangue. Que família tão bonita. Que família tão unida. Isso aconteceu no bairro do Jacintinho. E a briga foi por causa, sabe de quê? De uma pedrada. Uma jovem foi presa. E o primo internado no HGE. Dani. A pedra pegou aonde, Dani? Na cabeça dele, Dani. Pegou na bebezinha. Meu Deus do céu. Mostra essa desgraça. Família no inferno. Entendimento de prima e primo. Prima e primo. É. Entre família. Uma prima que fez isso. Essa prima, ela fugiu? Está aqui no local? Não. Ela está no local. No local. Tá. Ô, Dani. Deixa eu me entender. Eu não consigo entender. Eu não consegui entender. O primo jogou uma pedra na cabeça da criança. Ele... Vamos com calma, Dani. Dani, 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 Dani. Por partes. Pelo amor de Deus, me ajuda. Só para entender, para o pessoal de casa entender também que essa... Essa matéria, essa história, eu vou contar daqui a pouquinho. Eu vou contar a história. Mas só para entender. O cara jogou uma pedra na janela. Aí bateu na cabeça da bebê. Que é filha dessa moça. Essa moça revoltada fez o quê? Pegou uma... Eita! A confusão da febre, Tiff. Minha gente, merece um eita. Briga de família termina na cadeia. Eita! Peste! Daqui a pouquinho. Vamos falar de grau técnico agora? Eita, Siqueira! Olha, encaminhamento. Encaminhamento. Boa tarde, meu povo. Já prontinho. Você sair... Já para trabalhar, meu filho, é na grau técnico. Tiago, fala. Fala. A maior rede de ensino técnico privado do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Chegou em Maceió. E a procura está grande, viu, Siqueira? Graças a Deus. Todo mundo ligando, vendo aqui no seu programa, que é sucesso, né? Graças a Deus. Todo mundo procurando grau, grau, grau. E a gente está lá, esperando todo mundo de braços abertos para estar fazendo a matrícula. Agora vamos ver o vídeo. Vamos, vamos. Para que a galera conhece. E você que não conhece, presta atenção. Presta atenção. Vamos lá. Seu futuro profissional depende de você. Escolha o grau técnico e conte com os melhores professores, laboratórios e uma estrutura completa. São mais de 20 cursos com um sistema de ensino inovador. Técnico em enfermagem, radiologia, administração, informática, segurança do trabalho, eletrotécnica. Cada vez mais tem gente fazendo grau técnico. Estude na maior rede privada de ensino técnico do Brasil. Conquiste as melhores vagas do mercado. Pense no futuro. Faça grau técnico. Duas perguntas. Quais os cursos? Eita, essa é a parte boa, hein? Administração, eletrotécnica, radiologia e informática. E muito mais, é claro, né? Segunda pergunta. Diga. Tem promoção. Ah, não pode faltar, né, Siqueira? Para quem vê seu programa aqui, sempre tem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Presta atenção, aí pega o papel e a quarenta para anotar. As 30 primeiras pessoas que ligarem agora vão levar dois fardamentos grátis, tá? Material didático colorido, tá, Siqueira? De primeira. Colorido. Não acharocado, não, tá? Até o final do curso. Capadura, parque gráfico próprio, coisa de qualidade. E vai levar, e aliás, e a primeira parcela vai ficar só para abrir o... 0800-0004-321-0800-0004-321, grau técnico. 50% de desconto também na matrícula, Siqueira. Eu recomendo, eu recomendo. Vai com Deus. Vai, Tiago. Um abraço, meu irmão. Um abração, tudo de bom. Material de primeira, eu gostei. Material muito bom, muito bom. Polícia resgata motoristas e prende envolvidos em quadrilha especializada em rumo de cargas. Arão José conversou com um dos motoristas sequestrados. Vamos ver direto. A operação foi realizada no litoral sul de Alagoas. Uma organização criminosa responsável por roubar cargas aqui no estado foi identificada e pelo menos sete pessoas foram presas em flagrante, graças a um trabalho realizado pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas aqui do estado. Vou conversar agora com a delegada Maria Angelita, ela que é titular aqui da delegacia. Delegada, há quanto tempo vocês viram investigando esse grupo? Na verdade, esse grupo, a gente já vinha investigando, a gente pode dizer, desde o final de 2016. É uma investigação muito longa, onde a gente já sabia o local que eles utilizavam. Eles pararam de utilizar durante um tempo e agora, há uns três meses atrás, mais ou menos, a gente já sabia que eles estavam utilizando isso aí para fazer exatamente esse transbordo de cargas. E hoje foi em flagrante, inclusive, dois motoristas que estavam mantidos reféns foram liberados. Isso, exatamente. Graças a Deus as nossas equipes conseguiram chegar em tempo de prender esses acusados, inclusive libertar os motoristas que estavam em pânico por causa da situação, tinham tido seus caminhões roubados, estavam presos na cabine de um caminhão e, graças a Deus, conseguimos libertá-los em segurança. Que tipo de carga foi roubada e recuperada? Era o mesmo tipo sempre que essa organização criminosa atuava ou eles variavam de mercadoria? Na verdade, eles variam de mercadoria. Essa carga que foi apreendida hoje era uma carga de medicamentos. Os dois caminhões que foram roubados estavam transportando medicamentos para Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Essas sete pessoas que foram detidas na operação, qual era a participação deles? Na verdade, eles foram detidos e estavam fazendo uma parte mais braçal do trabalho, o que eles chamam de trabalho. Era de retirar os medicamentos de dentro das caixas, procurar por iscas, como eles chamam, ou seja, ver se tem algum tipo de rastreador dentro daquela carga e fazer essa aparação, tirar do caminhão roubado e colocar já em outro caminhão. Então, se eles estavam fazendo esse trabalho de procurar essas iscas, rastreadores, então eles sabiam que se tratavam de uma mercadoria roubada. É, com certeza, porque é inadmissível que uma pessoa esteja num local de dificílimo acesso, à noite, no escuro, dentro de canaviais, realizando esse trabalho. É legal, inclusive no momento da operação, no momento que os policiais aqui da delegacia chegaram, eles foram recebidos aí de forma violenta, os assaltantes chegaram a efetuar disparos contra os policiais. Isso, houve uma intensa troca de tiros, inclusive eu queria parabenizar toda a minha equipe, que foram de uma maestria muito grande, porque conseguiram preservar a vida dos reféns, houve realmente essa reação por parte dos bandidos, graças a Deus todos saíram em segurança, e é por essa razão, exatamente, para preservar a segurança de todos que estavam envolvidos, que a gente não conseguiu prender todos os elementos, que alguns conseguiram fugir. Essa mercadoria, a delegacia tem, para onde ela seria levada? Ainda não temos uma confirmação de quem seriam os receptadores. Delegada, qual será o procedimento agora? A gente vai fazer a autuação desses sete elementos que foram presos, e em seguida nós vamos dar continuidade a essas investigações, porque a gente sabe que as pessoas que realmente agiram com mais violência, estavam armadas e tudo, eles conseguiram fugir. Então nós vamos continuar investigando para finalmente prender toda a cladilha. A nossa equipe irá conversar agora com um dos motoristas vítimas do roubo. É a primeira vez que você é vítima de roubo? É a primeira vez. Como foi que aconteceu? Eu parei para dar pernoite, ir dormir, e descer para ir tomar banho, me abordaram. E aí... Quantos? Assim, não deu para identificar quase assim a pessoa, entendeu? Mas deu para ver que eram uns três pessoas. Todos armados? Um armado, né? Outro eu não vi nada de arma, não. Um estava armado. Porque foi tudo muito rápido. Tudo muito rápido. É muito rápido. É muito rápido. Renderam você e levaram você ainda como refém? Levaram. Você e o outro motorista, foram os dois no mesmo local? Aí na hora que eu cheguei lá onde estava o caminhão, eles falaram que tinha o outro companheiro meu lá e chegou lá. Nós estávamos lá, junto com os bandidos. E eles levaram vocês para algum local? Levaram. Ficaram o tempo todo com a gente. Aí depois... Ameaçando? Eles falavam o quê? Não ameaçavam nada. Eles falavam o quê? Falavam, fica tranquilo que não vai acontecer nada com vocês. Não vai acontecer nada com vocês. Eles estavam tirando a carga? Como era aquele... Nós não via nada sobre carga, né? Sobre carga, nós não via nada. Só que teve a ação rápida da polícia, né? Aí foi quando a polícia chegou e graças a Deus salvou nós, cara. Porque senão nós tínhamos morrido ali. Já, já você vai conhecer a gangue dos giletões. Já, já. Já, já. Senhoras e senhores, nós temos as delegadas mais bonitas do Brasil. Nós temos. O Brasil pode ficar com inveja, pode ficar com ciúme. Nós temos as delegadas aqui em Maceió, as mais bonitas do Brasil. Mas a doutora Maria Angelita é a Miss. Eu acho ela... A mais bonita é ela. Do Brasil, doutora Maria Angelita. A delegada mais inteligente, mais bonita da Polícia Civil do Brasil. Um abraço e o respeito que a senhora sabe que temos pela senhora. A senhora é um exemplo de mulher. Que Deus abençoe. E delegadas dos outros estados, fiquem magoados não, viu? Nós temos as delegadas mais bonitas. Sabe por quê? Elas se arrumam, sabe? É a mulher da lei. Ela sai para cá, para trabalhar, sabe? É a ponto 40 na bolsa, mas o batom nos lábios. Né? Gostou? Na chapinha. Né não? Vou falar para você agora do melhor que há. Maratá. Sim, em todos os momentos do seu dia. Para toda a sua família. Os produtos da Maratá estão lá. Os sucos Maratá, por exemplo, tem uma variedade de sabores que agrada a todos. E já vem pronto para beber. Seja em um litro, né? Ou na caixinha que dá para levar na lancheira, na mochila da moçada, da criançada. Então, tem uma diversidade enorme de sabores, não é? É verdade. Muito bacana. Agora, eu vou falar nesse prato que me deixa com água na boca todo dia. Cuscuz. Sim, e eu quero convidar a Stephanie. Vem cá, Stephanie. Vem experimentar que delícia eu fiz para você hoje. Eu que fiz. Olha, vem para cá, Stephanie. Cuscuz com sardinha. Sim. Posso te servir? Posso. Posso. Olha, eu vou partir para você e você se serve. Pode ser que eu machuque. Você, eu sou um pouquinho ignorante. É, deixa eu partir um pouquinho menor, né? Mais, mais, mais gostoso. Olha, chegou. Olha, olha, olha. Ainda vou botar um... Não está bom, né? Não está bom? Isso. Agora, isso. Agora, dá uma garfada nessa porção, aquele cuscuz que eu tirei para você. Isso. Isso. Isso, garfo. Vai. Tem que ser educada, devagarzinho. Tem que ser educada. Isso é hora de combichar o bucho mesmo. Vá, pegue mais aqui do cuscuz. Vá, vá. Isso. Stephanie, espera aí. Eu estou sem paciência. Deixa eu servir você. Vai. Pronto. Agora, só esse para crescer saudável e bonita. Isso. Um suquinho. É maratá, gente. É irresistível. Um café da manhã. Vai comendo, tá, bebê? Uhum. No café da manhã, no almoço, no jantar, flocão é maratá. O resto, meu filho, esqueça. É misturado com pó de serra. Aqui não. Aqui é milho de verdade, tá? Vai. Está gostoso? Está gostoso? Mais um pouquinho. Vamos lá. Vai comendo. Vagadinho, vai. Eu vou ajudar você. Está uma delícia. Bom demais. Bom demais. Hum, muito bom. Maratá. Um joque lá. Diga, maratá. 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 Um, dois, três, quatro. Ganante a operação, além da carga recuperada, três carros foram apreendidos. Eles estariam ajudando na cobertura dos assaltantes. Um deles é esse Fox aqui de placa OEP 3547 do estado de Sergipe, cidade de Itabaiana. O segundo carro se encontra também aqui no pátio da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos do Estado, que é esse Bravo aqui, Fiat Bravo, de placa KFC 1596. Além desses dois carros menores, uma caminhonete, uma picape, se encontra aqui do lado externo da Delegacia, também foi apreendido de placa OUD 0448. Inclusive, os policiais informaram que possivelmente ele é o único carro que está com uma placa clonada. Lógico que durante as investigações o pessoal vai conseguir fazer todos esses levantamentos para confirmar a quem pertencia esses três veículos que foram apreendidos. Os sete acusados presos durante a operação realizada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas aqui do Estado foram apresentados logo após a fala da delegada Maria Angelita. A gente vai conversar com cada um para que eles possam relatar essa experiência, como foi que eles foram contratados por essa organização criminosa e saber realmente qual foi a participação deles nessa história. Vou começar aqui pelo... esse da ponta, hein, para a gente saber. Como é teu nome, hein? É, José. Rapaz, não pegaram eu no fragante, não. Não pegaram eu com nada. Estava em que momento? Eu estava na beira da pista lá, andando. Você é chapeiro? Rapaz, me chamaram aí e aí eu fui. Como foi a tua participação nessa história? Rapaz, ele chegou lá e chamou nós, nós veio. Agora simplesmente ele está dizendo que a gente foi preso com o fragante, somente para ganhar a mídia, a gente saiu como bandido aí na televisão. Isso não existe não, rapaz. Que nenhum deles prendeu a gente em fragante. A gente estava na beira da pista, eles não sabiam nem para onde ir, foi diretamente por onde a gente veio. Tanto faziam encontrar a polícia, quem fosse. Nós fomos andando na beira da pista. Se a gente fosse bandido, a gente estava na beira da pista andando. Você vai falar o que aconteceu aqui, como é teu nome? Cristiano. Você também foi contratado como chaco? Sim. Eles iam pagar quanto para vocês? Falaram nada não, nem dinheiro não. Só chamaram vocês e levaram até esse local? Entrar, mandaram entrar e levaram. Está aí falar com o quarto agora, como é teu nome? José Adilson. Adilson, você também foi contratado como chaco? Foi. Todo mundo precisando, né? A usina tudo parada aí. Aí ele chegou lá perguntando que tinha que trabalhar de chaco? Eu disse, rapaz, os caras aqui, todo mundo trabalha aqui. Todo mundo está parado aqui, mas todo mundo precisa. Aí nós não sabia que era carga roubada. Aí ele não disse nada, não disse o preço, não disse nada. Aí pegou, meteu a cara, não é precisando. Vocês estavam em que local quando foram abordados? O local foi logo onde a carreta entrou. Aí nós estávamos lá, não estávamos vindo já para casa. Aí pegou nós seis. O senhor ia descendo e pegou nós seis lá, na ladeira. Quem foi essas pessoas? Eles chegaram a dizer nome para vocês? Chegou não a dizer nome. Eram quantas pessoas? Foi duas. Fora o que já estava lá, né? Fora os que já estavam lá. Falar com outra aqui. Como é o teu nome? Naldo. Oi? Naldo. Como foi a situação? Não, foi o que a gente está dizendo aí mesmo. A gente saiu aí, ficou na beira da BR, a gente vinha para casa, a intenção para casa. Aí ele topou a gente, mandou a gente botar a mão na cabeça. Deixei, me botaram a mão na cabeça e pronto. Aí a gente morreu a gente. Mas não pegou a gente com o flagrante, não. Como é teu nome? Givaldo. Givaldo, e aí, vocês são daqui mesmo de Alagoas? É. Todos? Todos. Vocês moram aonde? Messias. Messias. Aí foi do mesmo jeito, o mundo que estava no chão, botou, aí foi isso mesmo. Então eu já não vi nada disso aí, nada disso aí, de carga roubada, né? Em nenhum momento vocês chegaram a desconfiar que poderia se tratar de carga roubada? Não. Vocês tiraram a mercadoria, estavam colocando um depósito ou trocaram? Tava não, tava não. Só fizeram descarregar? Só abri mesmo. Só abri mesmo, só abri. Todos os envolvidos que foram detidos nessa operação realizada aqui pela Delegacia de Roubos e Fortos de Veículos e Cargas do Estado, que conseguiu recuperar essa carga roubada de medicamentos e também de libertar os dois motoristas que estavam reféns. Fiquem presos um bom tempo. Batista Filho, aonde você está? Boa tarde, meu querido. Fala ao vivo. Toma uma canoa, hein? Alô, Siqueira, boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde aos amigos do plantão. Essa imagem que você está vendo aí mostra a Avenida Rotary, ou pelo menos o comecinho dela, se você vem do Barro Dura em direção à Avenida Fernandes Lima. É exatamente no local onde foram instalados os famosos pardais. Aqui você está vendo em direção à Avenida Fernandes Lima. O que é que nós viemos fazer aqui? Nós viemos mostrar a preocupação da comunidade que mora nessa região. São cerca de nove famílias, gente, que moram aqui. Olha lá, nove famílias. E já há muito tempo. Tem gente aqui que já passou de 20 anos aqui morando nessa região. Conhecida como Ladeira Murilo Monteiro Valente. Murilo Monteiro Valente. O que é que nós viemos fazer aqui? Mostrar a preocupação desses moradores por conta dessa erosão que você vai ver. As imagens impressionam. Quem passa por aqui de carro e olha, o volume de automóvel aqui é muito grande, não consegue ver. Mas se você vem a pé, você vai ficar impressionado com essas imagens que vocês estão vendo aí. Na televisão já é preocupante. Você imagine pessoalmente. Esse muro, ele despencou de vez no domingo. Foi, Antônio? Isso, positivo. No domingo. Na última chuva que deu, despencou tudo, levou cerca, levou tudo e o poste já está de lado, querendo ceder também. Esse poste, ele está seguro apenas pelos fios lá de cima? É, pelos fios. Se der outra chuvada dessa que deu com essa proporção, vai arriar o resto. Pois é, o Antônio acha que o poste já segurou apenas por aqueles fios de alta tensão. Os primeiros lá, os primeiros lá na marra, rapaz. E o senhor, seu Islofe? O nome dele é esse mesmo, é um nome diferente. É o Islofe, não é? Parece nome de vodka. Me diz uma coisa, seu Islofe. O senhor mora naquela casa lá, né? Olha, Wellington, por trás da mangueira tem aquela casa lá. O senhor está preocupado que a mangueira pode cair, né? A mangueira, somente. Eu não quis cortar ela, o povo não vira não, mas eu estou deixando ela tirar essa casa. Quem vai confiar? Hein? Não é? É, quem vai confiar, ninguém é que sabe, né? Se for chovendo assim, aí ele cair, vira e cair na casa, né? O senhor mora com quem nessa casa? É, sozinho, eu e dois filhos. O senhor mora com dois filhos. Antônio, já houve algum contato com a prefeitura para resolver o problema? Ainda não, a gente preferiu falar direto com vocês para ver se eles olham isso e tomam a iniciativa. Porque, você sabe, se ligar para lá, eles vão ignorar, não vão querer vir aqui olhar. Como já vieram olhar, mas disseram que iam vir fazer alguma coisa, mas cadê? É, não tem como ignorar essas imagens, não. É com você, Siqueira. Isso fica exatamente na Avenida Rotary, na Baixada, onde foram instalados os abençoados pardais. É com você, Siqueira. Pista Filho de Deus. Meu querido Batista, primeiro, muito obrigado a você. Quem é o câmera que está com o Batista Filho? É o Mosco. Mosco, mostra o poste como é que está. Esse poste vai cair. Esse poste vai cair. Não precisa ser engenheiro, não. Não precisa ser engenheiro, nem ter experiência, não. Mas esse poste já era. Olha só. Gente, ele está sendo segurado aí, na minha opinião, realmente pelos fios. Eu concordo com o morador. Os fios é que estão segurando esse poste aí. Já era. A mangueira, a mangueira, agora mostra para o lado direito, a mangueira, que o senhorzinho aí está com pena de cortar, mas ela está arriscada também cair por cima das casas, né? Agora, a defesa civil já esteve aí, a gente tem essa informação? Ainda não. Está na hora da defesa civil ir até aí. A Eletrobras já esteve aí para olhar a situação do poste? Se não foi, que eu acredito, difícil, já deve ter ido, mas se não foi, tem que ir também. Bem, o corpo de bombeiros também tem que ir também. Não vamos esperar o pior, não. Não podemos esperar o pior. Vai deixar acontecer para depois lamentar? Não. Está comprometido, gente. Já foi. Foi muita água. Foi muita água. E olha que são chuvas de verão. São chuvas de verão. O inverno promete, senhoras e senhores. O inverno promete. Então, olha onde está a casa das pessoas. Moram nove famílias aqui, não é, Dani? Eu ouvi o Batista falar que eram nove famílias que residem aí nessa grota. É uma grota, não é? E é bem profundo o local onde eles moram. Realmente, vira um poço, a água roi toda para ir. Atenção, senhores autoridades, vamos lá. Vamos lá. Defesa civil, corpo de bombeiros, Eletrobras, vamos dar uma olhada lá. Ali moram famílias inteiras que estão se arriscando. Oh, meu Deus do céu. Olha, a antenazinha, está vendo? Todo lugar tem internet. Olha, está vendo tudo. Benzadeu. Duvido. O cara pode faltar água, mas a internet tem que ter. Não é? É, é isso que eu ia dizer mesmo. Deixa a palavra. Vamos embora. Senhoras e senhores. Meu querido, minha querida. Que a Casa Teles Magazine é a maior loja de imóveis em Maceió, você não tem dúvidas. Não é verdade? Nós temos três lojas. Vamos inaugurar a quarta loja. Já, já. Onde é que fica essas três lojas? Vou dizer. Uma na feirinha do tabuleiro. É a maior que tem, a gigantesca. Uma no centro da cidade. Muito grande também. E a do clima bom. E vem aí uma loja nova. Vamos ver as ofertas? Vamos lá. A Casa Teles Magazine continua desafiando a concorrência. Aqui tem preço baixo o ano todo. Roupeiro, porta de correr, um espelho ou conjunto box casal com molas. Dez de noventa e nove reais cada. Cozinha diva ou mesa tampa de vidro. Dez de setenta e nove reais cada. Guarda-roupa infantil, cem por cento MDF. Doze de cinquenta e nove reais. Casa Teles Magazine. O menor preço garantido. Centro Feirinha do Tabuleiro e Clima Bom. Casa Teles Magazine. Chega cedo, filho. Chega cedo que o menor preço eu garanto. Casa Teles, a maior loja de imóveis de Maceió. Um incêndio destruiu uma loja de som automotivo localizado na ladeira do óleo do bairro do Jacintinho. No momento do incêndio, a loja estava fechada e o proprietário havia saído para almoçar. Várias equipes do corpo de bombeiro foram acionadas e conseguiram apagar o fogo antes que ele se alastrasse para os imóveis vizinhos. O local ainda passará por perícia para identificar as causas do incêndio. O proprietário informou que não fez seguro. Meu Deus do céu. Ele não tem seguro contra incêndio. Ô Dani, tinha algum carro de terceiros aí? De algum cliente? Não, não acredito. Graças a Deus. É muita madeira. É porque é caixa de som que ele faz, né? O proprietário mexe com caixa de som. Aí tem muita fiação. São amplificadores. Ô meu Deus do céu. Mas Deus vai dar muita luz a esse homem. Vai dar uma loja maior a ele. Vai, vai, vai. Sabe, que bom que o senhor está vivo para contar a história. Vão seus anéis. Ficam os dedos. Que bom que o senhor está vivo. Deus não é tão bom que mandou o senhor almoçar naquele horário. Vá almoçar, vá, né? Para que não acontecesse o pior. E isso aí ele vai recuperar com muita batalha. Aí é hora dos amigos se unirem. Que precisar dessa emissora e dessa equipe aqui, desse velho. Não tenha dúvida que a gente vai te ajudar de alguma forma. Pelo menos pedia comigo mesmo. Pedi, eu sei pedir. Olha, que tristeza, gente. Que tristeza. Você sabe que eu quero montar um negócio. Pagar um imposto miserável. Miserável, caro. E que na maioria das vezes eu não vejo resultado nenhum do imposto que eu pago. Não vejo para onde vai, não sei para onde vai. Imposto esse que eu podia empregar mais gente. Não é verdade? Hoje, hoje, Dani, Deninho e meus coleguinhas, só do imposto, Stephanie, que eu pago hoje, dava para eu empregar mais 12 pessoas. 12 eu empregaria. 12 funcionários. Com salário mínimo. Eu empregaria hoje. No meu pequeno negócio. Eu tenho um negocinho pequenininho. Coisa de pobre. Coisinha minha, pequenininha. Hoje, e eu preciso contratar gente mais. Eu preciso contratar. Hoje, só do imposto que eu pago, eu contrataria 12 pessoas. Eu ia beneficiar 12 famílias. Mas esse dinheiro vai para o Beleléu. Por quê? Não volta. Primeiro, sabe por que não volta? Primeiro, eu não uso o sistema único de saúde. O SUS. Eu não uso. Eu tenho um plano. Graças a Deus, a empresa que eu trabalho paga meu plano de saúde. Graças a Deus. Graças a Jesus. Então, eu já não uso. O que é que é outra coisa que eu não uso do governo mais, meu Deus? Eu não sei. É tanta coisa que eu não uso. E ainda tem que pagar IPVA, seguro, obrigatório, veículo, IPTU. É só pagar. É pagar. Você trabalha para dar metade do seu dinheiro para o governo. Tome, leve. É trabalhar o que é seu, você dá o que é seu. O que era para ser meu, o que era justo. Por isso que esse país não anda. Por isso que esse país não anda. É uma minoria ganhando dinheiro. É uma minoria rica. E o resto tomando... E não está lá. Quebrança que é todo liso. Vamos falar de coisa boa. Seu verão com mais sol, alegria e proteção na farmácia permanente. Tem ofertas especiais para você curtir o melhor da estação. Vamos ver. E não se esqueça. Protetor solar é na farmácia permanente. São várias marcas e preços que só permanente tem. Aproveite os melhores e menores preços e parcele tudo em seis vezes sem juros. Farmácia permanente. O melhor atendimento. É por você. Presta atenção nessa história. Uma confusão entre primos. Entre primos. Briga entre primos. Briga entre primos. Briga entre primos. Terminei morte. O ásio não morreu. Eu li errado. O cara aqui está vivo. Isso aconteceu aqui, no barco do Jacintinho. Por causa de uma pedra. Por causa de uma pedrada. Briga! Uma jovem foi presa. E o primo foi esfaqueado. A prima esfaqueou o primo. Briga! Dani, vamos saber com o Fábio Araújo os detalhes? Vamos lá, direto. O bairro do Jacintinho, rua Padre Cícero. Equipe da USA 4, acaba de chegar para poder prestar socorro a uma pessoa que foi esfaqueada. É um bico que existe aqui. Cabeça, por favor, vai mostrando aí o trabalho da equipe do SAMU. Esses profissionais que entram em qualquer parada para poder salvar a vida das pessoas. Junto com a polícia militar, lógico. Tem que ter toda uma segurança. Está aí um jovem que foi esfaqueado. Está aí os procedimentos que começam a partir de agora. Parece que está em estado crítico. Tem um jovem que, inclusive, ficou na principal aqui do Jacintinho para poder sinalizar para o pessoal da USA que a pessoa estaria em estado grave. E é o que parece aqui, viu? Está com equipamento aqui, medindo seus batimentos cardíacos. Isso, vai respirando fundo devagar. Viu? Vocês são família desse rapaz? É, somos. É o que da senhora? Ele é meu sobrinho. O que aconteceu aqui? Foi um desentendimento de prima e primo. Prima e primo? É. Entre família, uma prima que fez isso. Essa prima, ela fugiu? Está aqui no local? Não, ela está no local. Está no local. Está. Por que disso? É porque... Uma de brincadeira de mau gosto. Brincadeira de mau gosto? É. Que tipo de brincadeira? É, por causa... Foi um... Porque ela viu a... A prima dela falar que a... Que o menino brincando, né? Jogou uma pedra nela. Aí bateu na janela a pedra e bateu na cabecinha da menininha dela de... Meu Deus. Bateu na testinha. Aí ela se agachou com isso. Quando ela soube, aí foi... Bateu a cabeça. Foi. Pegou uma faixa. Foi. Enfiou na ele. 99. Foi. É lamentável esse tipo de situação, né? Tentando, gritando da gente, tentando tirar e tudo. A gente tentando tirar. E ela ainda jogou uma estelha aqui, pegou uma estelha e voou nele. Já jogou nele? Foi. Pegou uma estelha e voou nele. E eu morro... E aquele ali que está junto com ele, que também é da família. A gente pedindo para ele tirar por menos. E ela agarrada com a neném novinha. Nossa senhora. Gente, que coisa desnecessária, né? Isso é desnecessário. Ela é prima dele. Pega uma faca e esfaquei o próprio primo. 15 anos, Felipe. É. Olha só. Perdeu muito sangue. Perdeu muito sangue. Está perdendo. Graças ao trabalho rápido aqui da equipe do SAMU, que vai encaminhar ele agora para o hospital. E vamos torcer que ele saia bem dessa situação. Ele é dependente químico? Usa hora de drogas? Eu nem sei dizer direito. Eu não convivo. Esse rapaz, você é o que dele? Seu irmão. Ele é dependente químico? Usa drogas? Às vezes ele usa. Usa, né? A prima, está bem? Está. Está bem, usa? Não, usa não. Não usa? Não. Bom, mas pelo que aconteceu aqui não teve nada a ver com drogas. Foi só um desentendimento pelo fato de jogar uma pedra e atingir a garota. A tia está dizendo que ela é nervosa. Enfim, mas isso não justifica, né? Isso não justifica. E está aí o trabalho da equipe do SAMU, brilhantemente, que passa a socorrer esse jovem para o hospital. Que situação, senhoras e senhores. Entenderam a história? Entenderam a história? A briga começou assim. Presta atenção. Um primo, revoltado, com raiva, chateado, magoado, traumatizado. Pegam a pedra, joga em direção à janela. A pedra acerta a cabeça de uma criança. Pô, uma pedrada. A mãe da criança, foi a mãe, não foi, Dani? Essa jovem é a mãe da criança, que levou a pedrada, não é isso? A mãe, vendo a situação, não pensou duas vezes. Pegou uma faca e correu para cima do primo. Toma ele e faca, tamil 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 e faca. Foi só uma? Toma ele e faca. Neste momento, ele está no HGE, uma mão na vela, outra no soro. Neste momento, ele está no HGE, uma mão na vela. Neste momento, ele está no HGE, uma mão na vela, outra no soro. Uma mão na vela, outra no soro. Uma na vela, outra no soro. Uma na vela, outra no soro. Em instantes, vocês vão acompanhar a segunda parte dessa reportagem. Será que ela foi presa? Já, já. E Stephanie, me fala de Bio-Extratos. Vamos falar, então, de coisa boa agora. A Bio-Extratos tem uma grande novidade para você. Pintou a coloração que trata. A primeira, com o tutano na fórmula. Isso quer dizer que é rico em proteína, nutre e fortalece profundamente os cabelos. Além da microqueratina, que ativa o brilho e também a maciez. Agora, acompanha esse vídeo. Bio-Extratos Color tem 49 tonalidades. Maior fixação da cor e cobertura de até 100% dos fios brancos. Isso mesmo, 100% dos fios brancos. Ah, ainda tem a água oxigenada de 10 a 40 volumes. E também o pó descolorante Dust Free. Esse aqui não levanta aquele pozinho, viu, gente? Ele tem um perfume agradável e garante também o clareamento uniforme e eficaz. Quer saber mais sobre os nossos sorteios e participar na nossa rede social? Siga agora a gente no Instagram. Arroba Bio-Extratos Alagoas. Lembrando, arroba Bio-Extratos Alagoas. Porque Bio-Extratos é a força da beleza sempre. É ou não é, Siqueira? Stephanie! Aprovado. Você acha que a moça foi presa? Acho. Acompanhe comigo, Stephanie. Você e o povo de casa. O desfecho dessa história. Você acha que ela foi presa? Eu acho. Ela não usa abstrato. O descolorante que ela usa levanta a porta. Isso. Esse não levanta. É. O primo. Ela conta que perdeu a cabeça. Ela perdeu a cabeça. Não vai poder usar abstrato. Vai, Bruno. Passa nas pernas, no caso. Não, só nas cães. Vai. Bom, Siqueira de volta, ainda aqui no bairro do Jacintinho. Chega mais uma guarnição da Polícia Militar. Agora, parece que para efetuar a prisão da prima do Felipe, do jovem esfaqueado, ela parece que continua em casa. Os familiares afirmaram que ela estaria em casa. Ela é maior de idade. A gente já levantou. E ela que foi a autora das facadas contra o rapaz, que estava deitado aqui nesse ponto. Polícia, parece que vai efetuar a prisão. Qual a idade dela, senhora? Qual a idade dessa moça? Meu filho, eu cheguei nesse dia e vim pegar meus netos. Mas a idade dela, sabe? Eu não sei dizer, não. É maior, né? A idade dela. Ela já é maior, né? É maior, a Sara. É Sara o nome dela? É, maior. Sara, né? Esse neném é dela? É. É dela? Filho dela? É, filho dela com meu filho. Que coisa, né? O Felipe acabou jogando uma pedra, foi isso, né? O problema foi... Mas foi proposital, ele jogou... Não vi, né? Quando eu não estava aqui, aí chegamos nesse instante aqui para vir pegar meus netos, porque eu vim saber agora, quando o telefone tocou, eu vim buscar meus meninos. A filhinha dela levou a pedra, como ela falou, então ela começou a discutir com ele aquilo outro, acho que por se defender, que ela deu esse cortezinho nele, entendeu? Mãe é mãe, mas eles são primos, são família, são tudo unidos. Bom, agora chega o momento em que a Sara, a jovem, vai seguir para a delegacia, ela que vai ser autuada em flagrante, pelo menos ela vai conversar com o delegado. Pode ser que a situação na delegacia seja um pouco amena para ela, porque na verdade ela foi defender o filho dela, estava amamentando, o jovem jogou uma pedra e acabou atingindo o filho, ela perdeu a cabeça, pegou a faca e acabou acertando, né? A pessoa da polícia vai acompanhando aqui, essa jovem, e vai para a delegacia. Sargento Marcos, vai para a delegacia, vai conversar com o delegado, a situação vai ser resolvida lá. Exatamente, segundo o que ela nos relatou, que foi em defesa da criança dela, né? Que o primo dela, ela tirou um objeto que bateu na cabeça da criança, quando ela estava amamentando no momento, né? E aí, na hora da situação da raiva, ela teve a criança chorando pela pancada que recebeu na cabeça. Então, ela se usou dessa situação, né? E deferiu o objeto contra o primo, né? Onde veio o ferido, né? Em nenhum momento ela se negou aí, nem nada? Não, não, não. Ela está tranquila. Até por sinal que, até eu entendo até o lado dela, né? Que está amamentando a criança sem nascida, está amamentando. Então, ela não fez pelo fato de querer tirar a vida do primo, mas sim tentando defender a vida da criança. Sara, perdeu a cabeça, o que foi que aconteceu? Ele jogou uma pedra, atingiu a criança? Não, foi discussão, uma discussão. Mas você se dá bem com ele? Você se dá bem? Muito, muito. A gente se dá muito bem, foi porque eu perdi a cabeça mesmo. Você só deu um golpe nele? Isso. Bom, vai para a delegacia, vai conversar com o delegado. Essa criança é a sua? É, minha filha. Você tem esses dois aqui, né? Tá, mas vai lá, conversa com o delegado e vamos torcer também que o Lipe, né? O Felipe, fique bem desse ferimento. Difícil a situação dessa moça, viu? Querido, querida, se alimentar de maneira leve e saudável, é o segredo para ter sempre energia nesse verão. Com o frango favorito, você tem a garantia de um produto mais fresco, com todos os seus nutrientes, porque horas depois do abate, ele já está no mercado. É, é o primeiro a chegar e também o primeiro a sair. Seja para o churrasco com os amigos, para o almoço em família, tenha sempre favorito. Você encontra a linha de congelados, resfriados e temperados nos principais supermercados de Maceió, Arapiraque e região. Se o mercadinho ainda não tem, tá perdendo tempo. Meu filho, ligue agora, olha o número aqui, olha o número aqui. Ligue, um representante vai até você sem compromisso nenhum e conte com a linha de produtos favorito aqui em Alagoas, porque aqui nenhum outro frango vai cantar de galo não, porque o nosso favorito, todo mundo sabe qual é, é esse aqui, ó, frango favorito. Esse entra na minha casa. A seguir! Menores são apreendidos os momentos antes de cometer assaltos e a polícia acaba liberando os dois por falta de testemunha. Eles saíram livre, leve e soltos, como eu vou para o comercial. Vocês iam de fato assaltar os estudantes? Eu ia assaltar, irmão. Por que vocês iam fazer isso? Porque eu estava devendo, assim, droga. Você estava devendo droga? É, aí não ia assaltar. Quantos aninhos você tem? Eu tenho 16. E vocês iriam assaltar os estudantes ali da universidade, da faculdade particular ali? Não, é, num... Num ponto de ônibus? Num ponto de ônibus.